Fala galera, isso é o Tico Falentro, dessa vez pra um vídeo pra vocês muito divertido de Bad Wars, esse minigame que vocês pedem pra caramba Então hoje eu vou deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, seguem no Twitter e no Instagram que é muito importante Eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então só vocês lá e me seguirem e voltarem aqui pro vídeo ou você vai depois porque vai estar na descrição do vídeo também E gente, olha só, estamos aqui neste minigame junto com o meu amigo barrigudo João, olá João E aí barriguinha E aí barrigudo, como assim? Você já pegou as coisas aí? Vai logo, vai logo Eu tô indo já, eu tô indo E dessa vez a gente veio aqui pra fazer meio que uma dupla implacável, porque a gente é uma dupla implacável A gente é um carro sem placa, implacável Caramba, a gente é a dupla barriguda, a gente é a dupla gordurosa, não sei, como é que a gente pode dar o nome pra nossa dupla, João? É, 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 dupla gordura mais Dupla gordura plus aí, ó, perfeito Gostei do nome, esse nome é muito bom, João, combina muito com o nome, inclusive Já tô indo pro meio aqui, João, ó, tem um cara aqui, mas eu já vou peitar ele aqui Ah não, pera, ele não tá mais aqui Eu vou só pegar as esmeraldas e voltar pra ele, então Melhor ainda porque o cara não tá aqui, porque eu não preciso entrar em combate Tô indo pra cima aqui Nossa, que palavreado bonito, eu não preciso entrar em combate Eu não preciso entrar em um devido combate localizado, porque senão, nossa, João Ô, João, o branco tá indo pra aí, João, olha pra direção, olha a esquerda É, esquerda, ali, ó Olha pra lá, porque esse cara, ele tá, ele vai querer atacar nós, João Na verdade, ele já tá atacando nós, né Eu vou voltar pra ele, eu já vou pegar a esmeralda aqui Já tô voltando já pra gente proteger a dupla gordura plus Que é nóis O cara caiu Meu Deus do céu, esse cara é muito burro Então se você está assistindo, comenta dupla gordura plus aí nos comentários Que eu quero saber Que eu quero que vocês comentem, na verdade Tá, eu vou aqui, peguei aqui, ó, tem o quatro esmeraldas, João Ó, daqui a pouco Eu só vim aqui destruir o branco só, porque eles tão de sacanagem querendo destruir o nosso E eu não gosto de quando as pessoas tão de sacanagem, sabia? Eu tô percebendo, João O João tá eliminando os caras ali Pronto O João parece um cachorro de caça, tá ligado? Você fala assim, João, ataca João, roux Acaba com o cara Ele acaba com o cara Não, eu coloquei aqui, é, o esmeralda aqui no baú, João Eu vou lá pegar mais, pra gente conseguir colocar a proteção blaster, que é a de obsidian, né? Todo mundo sabe disso, né? Eu espero que todo mundo saiba E aí, a gente vai ficar vitorioso aqui na situação Pronto, eu já tenho coisa de ouro suficiente pra você comprar uma armadura pra você e eu comprar uma pra mim Ô, louco, João, eu tenho três aqui só por enquanto Cadê? Tá no baú aqui, ó Ah, tá Peraí, pegar aqui Não, agora eu peguei Não, dá metade pra mim Ah, beleza, muito obrigado, João, muito obrigado Vou aqui comprar uma linda armadura e agora já estou devidamente equipado Ô, João, já que a gente não tem o branco mais pra interromper nós Vai ali naquele diamante ali pra gente upar nossas coisas Colocar sharpness, colocar proteção, colocar tudo no negócio boladão Fechou, fechou, eu tô indo Tudo bem, eu estou indo atacar um vermelho que tá aqui Ai, ele tem uma cara de noob Ele é um noobzão Matei ele Ele não tem só a cara de noob, ele tem o poder do noob Você já é ser ruim Ah, então eu e você tem o poder do noob, João Na verdade, só eu só, né, João? É muito bom Como assim? Não, é porque veio um cara aqui, né Que ele tinha a skin de noob, né E aí, ele tipo Ele não tinha só a skin de noob Ele tinha o poder do noob também Que ia ser ruim Ah, ele era noob, então É isso que você quer dizer Exatamente E eu tenho o poder do noob também Só que eu não tenho a skin, né É, eu não entendo, mas compreendo Você não entende, mas compreende Entende Eu tô voltando aí pra ilha Que eu já tenho oito Eu já tenho mais oito esmeraldas Já dá pra fazer um negócio bonitão aí É, se você quiser Você mesmo pode fazer ali Ah, então eu vou fazer, João Eu vou fazer esse negócio aqui Já que eu tenho aqui uma picareta e um machado Então tá tudo fechado Nossa, eu comprei um negócio errado Sorte aqui O que você comprou? Eu acabei comprando a endstone Sem querer Tá, meu avô Eu tenho que pegar mais ferro aqui Pra gente pegar uma tesoura João, dá pra dar trinta ferro pra mim? Ah, não, não precisa não Aqui, ó Não, eu já consegui Já não Mas eu vou pegar Peraí, eu vou Vou colocar aqui, ó Já o negócio bonitão Pra ficar protegido Aí eu quero ver Alguém tocar um dedo nessa cama Nossa, eu jurava que era alguém, João Você me assustou Relaxa Tá muito assustado Não, é que eu ia falar assim Não, ninguém vai tocar um dedo nessa cama Aí aparece alguém aqui e destrói a cama Eu ia ficar muito triste Eu ia ficar muito triste Não precisa ficar triste não, Nito Não, não É porque eu tava mal concentrado aqui Aí do nada Passou alguém em cima Eu fiquei tipo Ah, não Não vai passar Tá, João Agora tá tudo certo Ninguém vai tocar um dedo Nesta linda cama aqui Que é a nossa cama Falta quantas pessoas, ó Falta o Yellow, o Red e o Grey Falta mais três Eu prevejo o futuro, Nito O que que você vê no futuro, então, João? Me fala Vários fogos de artifício Vários fogos de artifício? É, isso significa que a gente ganhou Ano novo! Ah, ah É, ganhamos, é verdade Eu não tava pensando no ano novo, não Mas podia ser o ano novo também, né? Ah, não é Eu comprei aqui Certo, agora eu tenho aqui, ó, João Uma picareta de diamante E o machado de ferro Agora a gente Tô tudo fechado aqui Agora eu tenho aqui O combo do ataque Vou atacar qualquer um agora Calma Sem querer Eu acabei ficando com as esmeraldas aqui Pera, eu vou voltar pra ele E aí eu vou Comprar alguma coisa João Você Quer comprar alguma coisa? Ah Eu queria comprar uma Lamborghini Um carro Uma casa Um iate Aqui não tem uma Lamborghini, né, João? Mas É tipo assim Eu queria poder comprar muita coisa Mas, né? Infelizmente aqui Aqui no Bad Wars Eu não tenho isso pra comprar não, João Mas o que a gente tem pra comprar aqui De ostentação Por aqui É... Deixa eu pensar Enderpeel? Você já colocou tudo aqui o negócio já? Tipo o quê? Obsidian? Ah, sim, coloquei Você já pegou Ah, você já Eu não tinha visto, João Agora que eu percebi que você já upou tudo Eu tinha esquecido disso Nossa, eu sou rápido no gatilho, parceiro Percebi Eu já tô indo pra ilha do amarelo Tá, tá certo Eu achei que eu estava pra ele errada Peraí Beleza Eu já não posso tacar a ilha amarela, João Por quê? Você pode atracar a Grey aqui Deixa eu falar porque eu não posso tacar a ilha amarela, João Por quê? Porque você tem medo de amarelo Não é porque eu tenho medo de amarelo Não é nem essa questão, João É porque a ilha dele tá vermelha e amarela A cor do McDonald's, João Desculpa, João É uma lei Não posso fazer Não, não Tá bom, então Desculpa, João Não, é porque Também isso, né Mas fora isso É porque, tipo Tem muita gente na ilha deles ali E eu tô com medo de morrer pra eles Mas eu vou tacar Eu vou tacar mesmo assim Eu vou tacar com dó por causa do McDonald's? Vou tacar com dó por causa do McDonald's Mas fora isso Mas eu fiquei sabendo que os caras daquele time não gostam de McDonald's Como eles ousam fazer isso? Eu vou acabar com a raça deles Calma aí Vou acabar com a raça deles agora, João Mas você já disse que foi isso, né Quebrei Quebrei więkslar Já que o João falou que ele não gosta do McDonald's Acabei com a raça deles, João Calma aí Tô Ai, ai T-t-t-t Matei. Moleque, eu sou doido. Sou doido e não mexe comigo que eu sou maluco. Tá. Deixa eu ver quem tem a mais aqui. Eu quebrei. Ah, essa aqui é a vermelha. Não sabe por que eu não consegui entender qual que era qual? Por quê? Porque eu acho que os dois estão de time, João. Eu tô falando sério, porque é sério, os dois estão aqui, um do lado do outro, não estão se atacando. Mas agora, agora eu vou mudar esse jogo. Não pode fazer isso, não pode. Além de não poder, o cara matou eu, João. Você viu a proteção blaster que eu fiz aí? Ah, de vidro. Além de, agora é anti-explosão e a gente pode enxergar, né? Isso aí é uma vantagem muito boa. É, eu sou inteligente. Você é... Fiz cursinho no Hypixel. O cursinho no Hypixel, João, ele é o profissional aqui. Vem aqui, destrói o Grey aqui, por onde que eu vim aqui. Tem como destruir o Grey ali. Eu tô indo, só vou pegar um pouco de bloco aqui, João, porque senão tá complicado. Tá nóis. Peraí, eu tô indo. Ó, mas ele tem, é... É, como é que eu não abri esse negócio? Endstone. Não, se ele tinha obsidian, na verdade. Obsidian, acho que não. Calma aí. Você já matou... Não, pera. Esse aqui não é o Grey, esse aqui é o... É o White, agora que eu percebi. É porque eu achei que era a mesma cor. Calma, eu tô... João, eu tô indo pra lá, João. Eu já dei uns upgrades aí também. Calma. Essa daqui é a rosa. O Grey tá ali. Nossa, João, o cara... O cara ele fez... Você que fez isso daqui? Ou o cara que fez? O quê? Essas pontes interligando os lugares. Foi o cara. Ah, tá. Ô, João, eu tô na ilha deles aqui. Só que eu tô... Eu tô escondido, eu tô escondido agora. Eu tô... Eu vim aqui, ó, pra ser um... Tipo um agente secreto, entendeu? Uhum. Agora quebrar a cama dele, pra ele aprender a largar a mão de ser besta. Quebrar a mão de ser besta. Agora vai levar pro Void. Já foi, já, João. Quebrei a cara dele aqui, quebrei a cama dele. Eu vou lá pegar o outro Grey agora, João. Meu Deus do céu. Esse daqui tá fácil, né, João? Falta só os caras do McDonald's ali. Eu vou derrotar os caras do McDonald's, não se preocupa, não. Mesmo com dó deles, né? Só que você falou que eles não gostam do McDonald's. Nesse caso, eu não tenho nenhuma dó deles. Não, eu não falei. Eles que falaram. Ah, eles que falaram? Longe de mim. Eles que falaram alguma coisa longe de mim. Pior, pior. Falou que não gostam do McDonald's. Mas calma. Se eles não gostam do McDonald's, João, por que eles colocaram a ilha deles de McDonald's? Porque eles tão protestando. Ah! Faz sentido. Eu parecia um carro agora, né? Ah! Pronto, Nitro. Praticamente você tá imorrível agora. Eu tô imorrível? Proteção 3. É, você tá com proteção 3. Você colocou aquela espadona. Colocou a espadona rápida. Agora eu tô sentindo imorrível mesmo. Imorrível. Imorrível. Essa é a minha dança do imorrível. Ah, tá. Entendi. É a minha canção, na verdade. Eu tô voltando pra Eleison, que eu queria pegar algumas esmeraldas no meio pra comprar uma calça pra mim. Calça e bota de diamante. Ah, só que eu duro que a Ilha Amarela... Deixa eu ver se ela tá fácil. Eu já peguei as coisas aqui pra você fazer a bota e a calça. Fazer a... Ah, sério mesmo? Aham. Ah, então tá tudo fechado. Então, eu só tenho que ver como é que a gente vai pra Ilha Amarela. Tem que dar uma olhada aqui. Ó, eu tô vendo que tem uma ligação com a verde, né? Você pode ir andando. Ó o ovinho. Vai sobrar coisa aqui pro o ovinho. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Pera aí, não. Eu acho que nem precisa disso, João. Tá aqui no chest. Tá aqui no chest o... Os... Osmeralda. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá, beleza. Não, melhor... Não, não. Não precisa. Eu ia falar pra você comprar o o ovinho e trazer pra mim, só que eu acho que nem precisa, porque o tempo de fazer isso já tá a vendeira dele, já. Fechou. Fechou, João. Eu sou louco, eu sou louco, maluco. Eu sou maluco. Matei o cara, João. Pera aí. Acabei com a raça desse cara aqui. Acabei com a raça. Quebrei a cama dele, João. Eu sou maluco, moço. Eu tô achando que eu... Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu morri. Mas eu quebrei a cama dele, João. Isso já é um avanço, já, pra sociedade. Já é um avanço. Ó, tem um cara ali aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, aqui, ó. Aqui, ó. Tem um cara ali, ó. Vai lá, mata ele, vai lá. Calma aí, é que tem um desse lado aqui, João, que ele tá vindo pra nossa ilha. Tem um monte de espada de iron no baú. Você não abre o baú quando morre. Eu não sabia que você tinha que colocar, você não avisou nada. Precisa avisar? Precisa, João. A gente é amigo, a gente tem que avisar um pro outro. Ai, morri, João, pro cara. Eu devia ter pegado. Se eu tivesse pegado a espada do João, tivesse ouvido ele, a gente estaria no sucesso agora. Calma aí. Ô, João. Eu não mexo mais um dedo, eu vou ficar aqui parado pra sempre. Não, João, não faz isso não, pelo amor de Deus. Calma aí. Calma aí, eu tô... Calma aí, eu tô dando uma olhada aqui, João. Se vir alguém aqui, você perda, hein? Não, eu só vou ficar olhando e batendo, eu não ando mais. Tudo bem. Eu vou pegar aqui os terra aqui, vou comprar os meus blocos. E agora, já que eu não preciso de mais nada, vou comprar também um desses bridge aqui. Ah, não, não dá. João, agora que eu percebi uma coisa... Nitro, é só pra finalizar o jogo, vai... Eu vou, tchau. Não, eu tô indo, pera aí, eu tô indo. É porque eu queria comprar um ovinho pra... Sei lá, porque eu queria comprar a sua mesmo. Só que não deu, sabe por quê? O ovinho tá... Olha lá, o hielo ali, vai, mata ele. Eu tô procurando, ele tava aqui nessa ilha. Aqui, vai aqui. Meu Deus, olha o hielo ali, parado, olhando pra sei lá o quê. Agora, o Nitro é muito perdido. Olha ali o hielo. Deixa eu falar uma coisa. Tinha um hielo aí atrás, eu tô indo pra lá, pera aí. Nossa, Nitro, você é muito lerdo, eu vou matar esse hielo. Não, eu vou matar ele, João. Você não vem com essa de querer mais. Rouba-me aqui ou não, moleque? Não é rouba-me aqui ou não, porque eu vou... Você não rouba-me aqui ou não, porque eu vou... Você não rouba-me aqui ou não, porque eu vou... Batei. Eu bati nele com a mãozinha e ele me deu o knockback. Tô bem triste. Você mor... Você morreu pra ele, João? Morri, mas tá de boa. Eu não ligo. Nossa, João, você não liga? Não, a gente já ganhou o jogo. Eu prevejo o futuro. Não, é, a gente ganhou o jogo, né? A gente tá quase ganhado já, só que, tipo... E se o amarelo vir aqui e derrotar nós? Não, isso nunca vai acontecer. Tomara que não, João. Eu tô tentando procurar agora ele. Podia ter, tipo, uma bússola pra encontrar ele, né? Mas não tem isso. Droga. Tá, eu vou ter que achar ele na marra mesmo. Vou pegar aqui mais esmeralda pra ver se eu consigo comprar enderpeel, né? Porque pelo menos eu consigo teleportar pra ilha dele. Nossa, onde tá esse cara? Ô, João, ele tá escondido. Acha ele. É, ele... Isso aqui é Bad Wars, não é esconde-esconde. Tá achando que a gente tá brincando de esconde-esconde? Tá, eu vou passar pra cá. Eu tô indo pra ilha azul aqui, João, pra pegar esmeralda. É, quer dizer, é enderpeel. Ô, será que ele tá na ilha do McDonald's de novo? Não sei. Eu vou tentar ir pra lá agora, peraí. Eu vou tentar dar uma olhada ali. E se ele não tiver, ele deve tá escondido. Ô, João, calma aí, ó. Lembrando que é pra você olhar a nossa ilha, hein? Eu tô olhando, eu tô aqui parado. Ah, tá, porque vai que você tá aí parado e não presta atenção. Eu fico triste. Calma, calma. Beleza. É, ele não tá aqui não, João. É, se ele estivesse aqui, ele tentaria me matar. Mas pelo menos... Sorte que ele não tá aqui, João. Certo. Mas sorte não, né? É azar, porque a gente tá procurando ele pra tentar derrotar ele, mas ele... Calma aí. Eu já era que eu vi alguma coisa. Amarelo, amarelo, amarelo. Cadê você? Meu Deus do céu, João. Esse cara é muito chato. Ele tá sumido. Amarelo. Ele tá jogando... Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Onde? Ele tá aqui, ó. Me derrubou. Não, João. Ele jogou um monte de coisa. João, João. João, ferrou. Calma aí, a gente não vai perder isso, João. Eu não vou deixar. Aqui, ó. Eu tô batendo nele. Tudo bem, João. Tudo bem. Eu vou tacar um Ender pra nossa ilha. Cheguei na nossa ilha, João. Procubarão, João. Procubarão. É, é só matar ele. Ah, não, 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 não. Você não vai matar. Você não vai matar. Você não vai matar. Você não vai matar. Sai, seu safado. Sai, seu safado. O cara... Matou? Não, não matei. Mas eu vou matar ele agora, João. Ah, não, não, não. Ah, não. Não, não, não. João. Eu não acredito, João. Ô, João. Você não falou que previu o futuro, João? É, pessoal. Infelizmente, a gente acabou não ganhando. Mas não se preocupe, porque outro dia a gente pode jogar de novo e tentar ganhar. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo no like. Compartilha para os seus amigos. Um grande abraço. Valeu. Falou. E tchau, gente. Fui. E tchau, gente.